Veta, Cowboy e Christian. Cowboy e Christian. Ou a Keio e o Christian. Eu acho que no mínimo são dois Veta, entendeu? Mas até então a gente achava que não tinha contra-golpe identificado. Pode ser que tenha... E depois de tudo que acabou ao vivo, Larissa, Fred, cara de sapato e Amanda já correram para arquitetar os próximos passos. Fred deu a ideia do sapato vetar o Gustavo e o Christian. Mas a Larissa não concordou e falou assim É bom vetar a Keio porque a Keio é pão de prova. E ela disse mais. Ela disse que o próximo paredão tem que ser a Keio com o Guimê porque o Guimê é o único que vai conseguir tirar a Keio nesse paredão. Estou falando com vocês que a Larissa não gosta de jeito nenhum da Keio. Percebendo isso eu vejo olhares, eu vejo muitas coisas. Mas é isso, já está arquitetando e eles estão batendo tudo certo. As estratégias deles estão bem certinhas. Então provavelmente o próximo paredão é a Keio. Vai estar aí com o MC Guimê porque o grupo da Xepa já falou que é o MC Guimê que sempre foi sua segunda opção porque não acha certo o que o Guimê está fazendo. E eles já foram arquitetar lá com a Keio e vetar a Keio e o Cowboy. E também no próximo paredão a Keio porque eles acham que a Keio é fraca e o Cowboy não. Não.